No dia 7 de março deste ano, o tenente da Polícia Militar do Piauí, Itamar Oliveira de Carvalho, de 45 anos de idade, foi morto com nove tiros. Ele foi abordado quando se encontrava num sítio de sua propriedade, na localidade Buriti Cortado, a cerca de 40 quilômetros de Timó, no Maranhão. Os acusados de praticar a execução procuravam a arma do militar. Ele tratou-se de um militar, então o indivíduo falou que ia executar e foi começar a execução. O tenente estava dormindo e o elemento trouxe ele de lá até aqui e executou ele aqui. Nessa quarta-feira, mais um caso de intensa violência. O sargento também da Polícia do Piauí, Gonçalo Valério de Araújo, de 59 anos de idade, foi assassinado a tiros, quando se encontrava num carro acompanhado de dois amigos. Gonçalo foi surpreendido por três homens na estrada da localidade Perdido. Em seguida, eles roubaram o carro e, de forma fria e calculista, levaram o corpo que foi abandonado no povoado Baunilha, a cerca de 45 quilômetros de Timó. Está confirmado. A polícia do estado do Piauí fecha o cerco contra os bandidos desse lado. Uma das alternativas encontradas por ele é fugir para o estado do Maranhão. Em consequência disso, aumenta o índice de violência na cidade de Timó. Em relação à execução do sargento, tem uma relação direta com esse assunto. Os bandidos, que já tinham fugido da polícia que combate ao tráfico de drogas, estavam escondidos no Matagal, na localidade em Timó, no Maranhão. E o objetivo deles era tomar de assalto o carro para fugir para o centro do estado do Maranhão. Essa realidade tem trazido medo e desconforto para a população de Timó. É que já existia um grande índice de violência e, agora, com a fuga dos acusados de praticar crimes do Piauí, a situação piorou ainda mais. A população sabe muito bem desse novo cenário. No Maranhão, a gente é trancado dentro de casa, tem medo até de sair de casa. A pessoa não pode mais trabalhar com tudo aberto, que você fica preocupado, entendeu? Por exemplo, eu, o Magarefe, não pode andar mais com dinheiro em bolso, porque os cabos já sabem que o cabelo mexe com dinheiro. A gente precisa de segurança, né? É complicado para nós trabalhar, sim. Comandante Coronel Marcos Antônio, até meu amigo particular, tenho conversado muito com ele. A violência aumentou no Maranhão, não só no leste, mas, sobretudo, no entorno de São Luís. Eles têm uma preocupação muito maior ainda que a nossa, os índices deles no Maranhão, muito mais elevados do que o do Piauí. Mas, assim, eu tenho, inclusive, planejado com ele para o próximo mês uma atuação conjunta da Polícia do Maranhão com os helicópteros, que ele dispõe à disposição dele, com o nosso BOPE, aqui em toda essa área aqui do Rio Parnaíba, em Sande e Teresina, até Luzilândia.